Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Vamos falar sobre redescobrir ser mulher. E para isso estou aqui com a Júlia do Prana Energia Vital e também com a Luciana Cerqueira. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Prana Energia Vital, que geralmente está aqui comigo com papos super especiais e leva terapias até você. A Lojas Regla, viva novos caminhos. E aqui, visto Regla nos programas Algo a Mais, as meninas do Prana também são sempre convidadas a vestir Regla. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Restaurante e Cantina Mascaronga. Astronomia caseira e um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lourencetti, o endereço das melhores compras. E a Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, minhas boas-vindas vão para as meninas que estão aqui comigo, a Júlia e a Luciana. Sejam super bem-vindas. Muito feliz em estar aqui, Júlia, contigo mais uma vez. Fazer alguns dias já, né? Nessas férias. E agora, retomando. Obrigada pelo convite, Laura, por estar aqui. O pessoal de casa que nos assiste e que acolhe as nossas terapias, né? Então, eu estou Juliana, trabalho com terapias no Prana, sou professora de Yoga e amo o mundo da ginecologia natural. Então, hoje, a nossa convidada é muito especial para esse movimento, porque a ginecologia natural, ela vai até uma parte. E depois existe uma outra terapia que vem para auxiliar esse mundo da ginecologia natural. Que é essa somática, esse comportamento, esses padrões que a gente vai percebendo, que vai repetindo das nossas mulheres e que existem terapias incríveis para olhar para isso. Maravilha, até, Júlia. Agora eu vou dar espaço para a Lu falar um pouquinho dela, mas depois vamos falar um pouquinho mais sobre todos os trabalhos que o Prana oferece dentro disso, né? Que são bem importantes. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito gostoso receber o convite, primeiro das meninas do Prana, depois de vocês para estar aqui no programa também. Eu venho de São Paulo, mas estou morando em Brasília. A minha caminhada nesse universo feminino começa primeiramente com o yoga, depois eu adentro no mundo mais terapêutico e começo a compreender, através da constelação, da terapia do útero, que existem muitas questões para a gente alinhar, mesmo estando numa condição consciente de ser mulher na vida. Então, é através dessa perspectiva mais amorosa, de mais autoescuta, de mais acolhimento para toda a história que me antecede como mulher na vida, que um novo significado para as minhas relações como mulher. Filha, mãe, esposa, profissional, parceira, em todos os sentidos, vê um florescimento dessa energia. Que lindo! É isso aí! Ai, que gostoso tudo isso, né? Eu estava com tranquilidade de ver ela falar. É uma delícia! É isso aí, é a questão de honrar, né? E vamos falar muito sobre isso. Que coisa boa! Júlia, pensando aqui, a gente já falou em outros programas, mas eu gostaria que tu, de uma maneira simplificada, mas pudesse falar sobre todas essas terapias, quando uma mulher se sente tocada, e no papo de hoje vai ter muita questão aí que é importante, sobre esse redescobrir-se mulher, mas que são oferecidos no Prana. A porta de entrada do Prana, né? Então, ali a gente já percebe que existem muitas terapias, onde podem levar a mundos e a lugares desconhecidos em nós. Então, nós temos desde os grupos de meditação, que acontecem todas as semanas, né? Nas segundas e nas quartas, e isso já fazem seis ou sete anos que isso acontece, e vem, assim, trazendo muitas pessoas. E cada um, do seu jeito, da sua forma, vai percebendo como cada prática de meditação, que não é só ficar sentadinho, fazendo um... Não é só isso. Então, tem isso também. Mas são aulas que a gente vai trazendo, são dinâmicas que a gente vai entregando para as pessoas, e que, de alguma forma, podem auxiliar no processo individual de cada um. E quando nós montamos um grupo, uma roda, né? Quanto a partilha do outro toca também o meu coração. Então, esses grupos, essa corrente que se forma, auxilia muito nos processos terapêuticos. E, então, cada um percebendo aonde toca, então, nós temos astrologia, nós temos numerologia com a Kelly, a gente tem constelação familiar com a Fer, a gente tem a questão das aulas com a Fer, né? Onde ela tem a formação da Fenômeno, que não é só a formação para se tornar um terapeuta em constelação familiar, mas para se tornar alguém diferente aqui na Terra. Perceber essas dinâmicas sistêmicas que acontecem na nossa vida com um olhar de atenção, de estar ali na presença, percebendo por que eu nasci nessa família, por que essas dinâmicas acontecem comigo, e olhando num lugar maduro e saudável. Então, são aulas maravilhosas que a Fer conduz e traz profissionais excelentes para cá. A Lu, né? Veio por intermédio do prof. Alex, que também faz parte da equipe da Fenômeno. A gente tem também outros terapeutas que vêm trabalhar na casa, né? Trazendo outras ferramentas, assim como homeopatia, nós temos também a microfisioterapia e a minha parte, que seria a parte do yoga, eu e a Camila, que já temos algumas aulas também gravadas aqui, alguns programas. Então, nós temos o yoga, o yoga-terapia, que é direcionado especificamente para questões particulares de cada pessoa, não precisa ser necessariamente em grupo, pode ser individual. E a ginecologia natural, que é o meu coraçãozinho bate e forte na direção do feminino, de entender essa energia do útero. E que muitas mulheres acabam procurando a ginecologia natural por questões de distúrbios na menstruação, de perceber enxaqueca, endometriose, por que eu não consigo me relacionar muito bem com esse feminino, não consigo olhar para a minha ciclicidade. Ou muitas vezes, Laura, procura a ginecologia natural por uma curiosidade, por perceber, às vezes, em algum post ou em alguma entrevista que eu trago para cá, para a gente conversar, Júlio, o que é isso? O que é consagrar esse sangue? O que é fazer um preparo de escaldapés? Como que o escaldapés pode fazer isso? Ou como fazer um óvulo? Como que eu consigo ser a minha própria curandeira? Então, isso também gera uma curiosidade no universo feminino. E mal sabemos nós de que tudo isso está dentro de nós. Porque é algo ancestral. E a ginecologia natural vem para que a gente olhe para esse resgate ancestral, né? E possa florescer, assim como a Lu nos falou antes, né? Que a gente possa florescer nessa ancestralidade. Sabe que enquanto tu falavas de todas as terapias, que o Prana está aí de portas abertas, enfim, eu lembro da Fer falando em alguns episódios do tipo, vocês podem vir, a casa está de portas abertas, a gente acolhe e conversa, entende um pouquinho a necessidade de cada um. Então, não necessariamente tu vai lá sabendo qual terapia fazer, mas a parte bacana é poder saber que tem pessoas aí que estão prontas para te ouvir e daqui um pouco ver, te orientar a melhor forma. Mas hoje, quem sabe, esse programa seja até para orientar um pouquinho e daqui um pouco também já saber o que pode estar apontando aí. Meninas, então, redescobrir-se mulher, Luciana, estar no mundo como mulher, como tu vê essa figura, como tu vê as mulheres no mundo? Pois é, essa é uma temática que eu acho que toca todos nós, né? Porque a gente vem de uma referência materna, essa imagem que a gente tem da mãe, ela traz um significado muito forte. Às vezes, a gente tem uma imagem muito bonita, às vezes, a gente tem uma imagem muito difícil. E quando a gente deriva dessa imagem feminina, a forma da nossa relação com o feminino, ela tem infinitas possibilidades dela ir ou para um caminho mais equilibrado, seja no papel pessoal, no meu trabalho, na entrega que eu coloco, na amizade, na forma que eu cuido de uma pessoa quando eu encontro no elevador, né? Esse feminino, eu vejo ele como uma energia que amplifica o eu para eu me relacionar. Então, vindo dessa imagem da mãe que passou por muitas dificuldades, porque sempre que a gente trabalha com o olhar para o feminino, é a gente lembrar o que hoje nós estamos lidando nos vários papéis que a gente tem como mulher na vida, vem de muitos desafios. Nós somos frutos de mulheres que batalharam por muita coisa. E hoje a gente tem a capacidade de se expressar, de escolher, de viver uma sexualidade, de ter autonomia financeira, de ser ou não mãe, de viver a nossa sexualidade com uma liberdade total que era inimaginável há tempos atrás. Então, ao mesmo tempo que saímos daquela coisa restrita, também ficou muito confuso esse ser mulher com tamanha autonomia, porque parte de nós ainda, de alguma forma, conflita com esses moldes. A gente quer pertencer. Então, parte de mim quer ser aquela mulher mais pacatinha, que segue o protocolo, com trinta e poucos, é mãe, tem uma parceria estável no relacionamento, só que parte de nós não está mais nesse lugar. tem uma ousadia, tem uma experimentação com a sexualidade, com caminhos que eu quero me reinventar profissionalmente, fazer uma transição de carreira e isso tudo bagunça um pouco o emocional. E aí, bagunça no emocional vai somatizar no corpo. Então, normalmente, quando uma mulher me procura para redescobrir-se como mulher, ela está passando por uma crise, um momento de mudança na sua vida, uma separação, uma maternidade que não se conclui, uma transição de carreira, um problema fisiológico que está afetando a sua saúde feminina e aí, de repente, é como uma pausa, eu preciso olhar para a essência de ser mulher. Eu saio daquele automatismo e isso tudo me chama. Que escolhas foram essas até eu chegar num problema assim? De ver um casamento de vinte e poucos anos se dissolver e agora eu tenho um futuro a partir desse lugar. E quem é essa mulher? que não é mais a mãe, a filha, aquela que performou atrás. Então, essa grande pergunta, o que é essa mulher que eu vou redescobrir, ele é um grande mergulho para dentro e vai provocar essa redescoberta. Por isso que eu falo que sempre através de uma crise, um sintoma, uma mudança, se abre uma oportunidade de um renascimento para uma mulher. E isso pode ser vivido a qualquer momento de vida. E é lindo a gente pensar que a gente tem como base da essência do feminino essa transformação. A menstruação, como a Júlia estava falando, é essa mudança contínua. Eu renasço a cada mês em que esse sangue desce e um novo começa dentro de mim. Então, a gente lida com a mudança, mas não de forma total consciente. e aí quando vem esse chamado da vida daquela chacoalhada e a gente fala e agora? Quem que continua a partir daqui dentro de mim? Eu escolho ser a mesma, eu vou me redescobrir uma mulher sábia, eu vou me permitir viver coisas de um aspecto mais improvisado, autêntico, mais menina dentro de mim. Como é que eu vou seguir? A gente está hoje cada vez mais falando das questões do etarismo e é lindo a gente ver a maneira como as mulheres estão adentrando na menopausa e vivendo a sua velhice de uma forma belíssima, né? Completamente à vontade com as formas do corpo, com os cabelos que não precisam mais estar eternamente impecáveis na tonalização, na forma de não precisar ficar na dependência tão forte dos procedimentos estéticos. Tem quem curta, tem quem vá estar num equilíbrio com isso, mas não aquela ditadura. Você vai ser aceita se você estiver no molde, né? Hoje a gente tem essa liberdade, por isso que redescobrir-se na minha leitura é um convite para a gente afinar um pouco mais quem eu sou em essência, não aquilo que me foi passado e transmitido que eu segui o molde, mas a escolha consciente, porque tem coisas que a gente vai precisar se despedir dessa lealdade que a gente teve em relação a histórias vividas da avó, da mãe. Eu, por exemplo, eu venho de uma linhagem cuja avó teve cinco filhos, a mãe teve cinco e eu não fui mãe. Então, eu estou fazendo um movimento na minha vida de ressignificar, porque eu posso me realizar como mulher, mas não preciso necessariamente ter a casa cheia de crianças para me sentir plena no meu feminino. Então, a gente estava conversando sobre isso, esse maternar em formas alternativas na vida. E essa energia é abundante para mim, não me falta, mas redescobrir isso dentro de mim foi uma grande cura. São pontos que cada uma vai sentindo e vai podendo ver o que pode ser alinhado, o que eu estou carregando que não é meu. e aí eu penso que cada um talvez seja venha para o mundo com missões, cada um tem a sua missão e vamos viver aquilo, mas tu carrega toda uma vivência humana de quem já veio antes de ti. Dentro disso, Julie, pensando aqui, a gente carrega coisas que não são nossas, que era de alguém, mas eu venho com missões, mas eu tenho a minha, toda aquela vivência já colocada, que eu tenho que ser assim, não pode ser assado, se eu passar por isso, pelo amor de Deus, ninguém pode ficar sabendo, e assim vai, né? Então, Julie, quando uma mulher ela pode se sentir chamada a olhar diferente para o seu viver, porque a gente diz aqui feminino, mas cada um tem o seu feminino e masculino dentro de si, e depois eu quero perguntar sobre os homens, porque a gente fala que o redescobrir ser mulher, mas quando um homem carrega o yin e o yang dentro dele também, o que a gente faz? Então, imagino que também uma complementação de tudo isso também faça muito bem no final, né? Existe muito os aspectos da gente dar continuidade ao legado, né? Eu preciso continuar o legado da minha família. E a gente entra em um lugar hoje de conflito em cima disso. Algumas mulheres procuram a ginecologia natural ou terapias e já chegam com uma frase pelo amor de Deus, eu vim aqui porque eu não quero continuar como a minha mãe. Eu já percebi que a minha mãe tem tendinite e eu sinto que eu já estou com tendinite também. Pelo amor de Deus, eu sei igual a minha mãe, porque ela morreu desse e desse jeito. Minha avó teve isso, isso e isso. E eu estou sentindo em mim que eu vou dar continuidade nisso. então, gente, isso é um leque, isso é um prato cheio para se olhar. O simples fato também dessa mulher colocar isso para fora, ótimo, ela já olhou um padrão, ela já conseguiu se mapear. Agora, ela começa a perceber um olhar mais interno de quais são outros padrões que se repetem para que isso esteja se manifestando nela. E como a Fer nos diz seguidamente, tudo aquilo que eu escluo acaba me assombrando para que eu olhe. Porque é um amor muito grande pela nossa ancestralidade. A gente olha para elas e a gente, por honra e amor, a gente dá continuidade a isso. Então, se elas sofreram, como que eu não vou sofrer? Então, eu não pertenço mais a esse sistema. Então, de que forma eu consigo ressignificar e me redescobrir mulher? Então, eu honro tudo aquilo que aconteceu, mas eu deixo para elas, porque elas deram conta de tanta dor, de tanto sofrimento, e assim eu me permito fazer um processo diferente. E aí sim, entram as terapias, entram esse olhar sistêmico, olha todo um contexto que não dá para dizer que é isso ou aquilo, mas dá para se olhar para um contexto todo. E quando tu fala da questão de olhar para esse feminino que também está dentro dos homens, porque somos Yin e Yang em mesma dose, espermatozoide e óvulo, de que forma os nossos homens hoje também se manifestam e acessam esse poder feminino que tem dentro deles. Como a Lu disse, quando entra no elevador que tu enxerga alguém, que tu pode segurar a porta do elevador para alguém entrar, isso é uma gentileza, isso é muito do aspecto feminino, né? Então, hoje a gente observa quanto a maioria dos homens já começam a acessar esse lugar. Acredito que um grande movimento planetário começa a se mexer, né? Em relação a isso. Os homens estão mais delicados, eles estão acessando um poder de sim, eu posso chorar, sim, eu posso me emocionar, sim, eu posso olhar para as coisas que me doeram tanto, né? E ainda mais se tem uma frase bíblica maravilhosa que é a mulher sábia edifica o lar, né? E a tola ela destrói. Então, uma mulher que ela começa a se perceber cíclica, começa a se perceber nesse feminino, ela consegue acessar esse feminino do seu parceiro, consegue acessar esse feminino do seu filho, né? Desses homens que habitam essa casa e essa energia ela começa também a se transformar. E é um efeito dominó, é um efeito dominó. Perceber o quanto o homem também ele tem a sua sensibilidade, as suas dores, também já passaram por processos desafiadores os homens na questão da guerra, de ir à luta, de ir à caça para trazer o sustento para casa e eles não podiam adoecer, eles não podiam chorar, eles não podiam dizer eu estou cansado, eu não consigo ir lutar hoje, e eu quero ficar em casa e tomar um chá. Então, o quanto esse amor pelo masculino também toca o coração das mulheres e vem que eles também são um sexo frágil, onde eles também têm os pontos de fragilidade e fazer um acolhimento. Eu sou apaixonada por isso. Queria fazer um contraponto, somando. Porque uma das coisas muito presentes também, Laura, é a questão da gente ver a inversão das energias. Então, a gente tem hoje muitas e muitas mulheres que acessaram muito esse poder pessoal indo para a energia masculina, indo para esse angue. Então, através de um contexto de vida, elas aperfeiçoaram muito o lugar funcional. Então, eu me torno ágil, resolvedora de problema, eu antecipo soluções, eu vou batalhar pela minha autossustentabilidade para eu me distanciar daquele lugar difícil que eu vi minha mãe, minha avó, e eu não quero estar naquela submissão, eu não quero passar por aquelas dificuldades. Então, isso deu para a mulher um papel, um sentido existencial muito importante de conquistas, de ocupar um lugar social de reconhecimento. Só que o custo disso está chegando agora, tardiamente, com essas questões que vem, com o vazio que eu realizei financeiramente, tenho a família, tenho o casamento, meus pais, mas eu carrego um sentimento de vazio, eu não estou preenchida de alma de verdade, eu não consigo escutar o que é nomeado intuição, eu nem sei o que é isso, porque eu não tenho tempo para o mimimi, eu não tenho tempo para ir para o prana meditar, então tem uma aceleração por resultado que ela é contraditória com uma das essências da natureza feminina, que é esse olhar que acompanha os ciclos da vida, então percebe que o conflito ele é sutil, mas ele vai começar a provocar essas perguntas reticentes que não tem uma resposta objetiva, em geral quando a gente fala dessa temática, você dá um breve espaço e a pessoa pergunta, mas Luciana, e aí, como é que resolve isso? como é que eu volto para esse lugar feminino? Porque eu sou essa que batalhou, que conquista, que performa lindamente, eu estou bem e eu não quero perder esse feminino forte, abundante, guerreiro, capaz e que dá conta sozinha, como é que eu vou para esse outro lugar? Daí a pergunta que eu trago de volta normalmente é, onde que te cansa? Aí a pessoa dá aquele suspiro e relaxa, eu estou exausta, eu estou estressada, eu estou com um problema gástrico, eu estou com uma infertilidade precoce, eu estou com a minha libido lá embaixo, eu não consigo me satisfazer, então eu estou caindo na compulsão por comida e aí é um efeito quase um dominó. Por isso que eu falo que o custo é muito alto. Então a gente vê muitos casais hoje onde tem uma inversão aí, um homem mais feminino, como ela trouxe, que traz uma sensibilidade, que às vezes traz mais até o desejo da paternidade do que essa mulher que não quer muito parar a sua própria vida para viver aquele contexto do amamentado, dedicar 4, 5 anos para ser tutora de um serzinho que está indo para a vida. Porque eu quero a vida, eu quero o resultado, eu quero poder, potência. Porque é uma grande conquista, lembrando que a gente traz essas mulheres atrás de nós que também estão se realizando nesse lugar, só que dentro tem um corpo e tem uma biologia aqui que também tem uma necessidade de fertilizar, que também tem uma necessidade de frutificar um legado. E aí, por isso que as perguntas que a gente faz é, será que a maternidade é a única forma da mulher se realizar? Porque ela pode ser essa figura guerreira que performa, e como ela cuida, nutre esse espaço sensível, esse espaço intuitivo, esse lugar que conecta com o ritmo natural que é o ritmo do feminino. Porque senão a gente fica muito aqui em cima, no pensamento, na racionalidade, e aí a gente não escuta esse emocional e normalmente quem vai apresentar a informação inegável é o corpo por um sintoma, por um desequilíbrio. Aí tu me lembra, eu já falei, acho, nesse programa aqui junto com as meninas do Prana, que eu vi uma figurinha dizendo como voltar o tempo e poder fazer um bolo às três da tarde. E aí, porque lutaram tanto para fazer com que a gente saia de dentro de casa e a gente disse, mas como poderia voltar no tempo? A Fer fala que nós somos o maior desejo de todas elas. Nós somos o maior sonho de todas elas. Qual era o maior sonho delas? Era se realizar, era ter uma profissão. Então, querendo ou não, a gente acessa uma consciência aí de fazer todo o amor a elas, ser produtivas, fazer, resolver, ficar mentais. Só que para aquela consciência, naquele tempo, naquela linha do tempo. Ok? Então, nós vamos fazer isso, mas a gente precisa dar um lugar para aquele emocional que elas viveram numa intensidade quase no 100%. Então, a gente precisa dar um lugar para esse emocional. Quando a Lu fala da questão de nós sermos cíclicas, assim como a natureza, o processo natural da vida, ele é feminino, né? A terra é a representação do feminino. Então, tudo que germina, os frutos, todo esse processo das estações do ano, né? Também é nosso isso, também é da mulher isso, né? Então, o que acontece? Existe a primavera, o verão, o outono e o inverno. Nós temos essas quatro estações e nós temos as quatro estações em nós. E isso é um teminha para o pessoal de casa, tá, Laura? Para as mulheres se perceberem. Então, quando nós estamos ali na pré-ovulação e na ovulação, escrevam no papel quem tem o seu ciclo, quem observa o seu ciclo, o que é que sente? Então, eu estou na minha pré-ovulação hoje. O que eu sinto? Eu sinto vontade de me vestir diferente, de passar um creme, a minha libido está em potência maior, eu quero sair com as minhas amigas, eu quero fazer acontecer, nananana, chega a ovulação, nossa, eu estou no auge, eu quero reunião aqui em casa, eu quero função, eu quero fazer, eu quero abrir as janelas, eu quero cantar alto, estou na minha potência, na minha ovulação. Aí começa a chegar a minha pré-menstruação. Então, enquanto eu estou na minha ovulação e a minha pré-ovulação, eu estou no movimento masculino, eu estou no movimento yang, eu quero fazer e acontecer para o mundo, a minha libido está lá em cima. Para todas as coisas que aparecerem, eu dou conta, eu mando ver. Aí chega a outra parte do nosso ciclo, que é a pré-menstruação e a menstruação. E aí, qual é o convite da natureza? para dentro? Para dentro. Se recolha. Se recolha. Que é o convite do outono e do inverno. O que a gente sente no outono e inverno? Eu quero um fogão a lenha, quero esquentar meu pé e tomar um chá. É isso que a natureza está nos falando o tempo todo. Então, a gente faz isso todo mês. A gente muda as quatro estações todos os meses. Quando a gente começa a conversar com essa ciclicidade, a gente começa a entender quando é propício fazer uma reunião de negócios. Então, vou fazer uma reunião de negócios quando eu estou na minha pré-ovulação e na minha ovulação. Não vou fazer uma reunião de negócios quando eu estou na minha pré-menstruação. Não é? Então, a gente percebe esse ciclo da natureza quando é propício para algo. Vou fazer uma comidinha e ficar em casa de boa na lagoa ou quero fazer um escaldapés, tomar um banho, ligar minha banheira que eu nunca liguei, me jogar lá um pouco, deitar um pouco na cama depois do almoço. Quando que é essa fase? Ai, eu estou fazendo isso porque realmente eu estou na minha fase pré-menstrual. Então, essa conversa, sabe, Laura, de reconexão. Daqui um pouco a gente vai continuar o nosso papo, né? Mas, uma coisa que a gente vai precisar falar é sobre mulheres conseguirem parar. Entende? Porque, poxa, vou ficar em casa sem fazer nada. Meu Deus! Como o mundo lá fora me esperando e eu vou ficar em casa sem fazer nada, né? Então, isso é difícil. Agora, vou dar uma pausa, então, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores nesse momento, mas logo, logo, a gente já volta para continuar o nosso papo sobre redescobrir-se de mulher. Restaurante e cantina mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorencetti, você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, o sábado do churrasco. Então, aproveita, vá para o Super Lorencetti, o endereço das melhores compras. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Voltamos com o nosso papo de hoje, redescobrindo-se mulher, aqui com a Luciana e com a Júlia e do Prana. Nós estamos entendendo um pouquinho todos os aspectos que envolvem o ser mulher e também o nosso feminino, que a gente acaba falando sobre feminino, masculino, nossas posições, tudo o que interfere no nosso dia a dia. E hoje, em relação à mulher em si. Gurias, estávamos falando sobre ter esse nosso tempo e só que a gente sabe, principalmente, estamos numa região onde se trabalha muito. e Luciana, que não é daqui, o trabalhar aqui é pegar uma enxada. É do tipo assim, a minha mãe racha lenha. E aí eu digo, mãe, para, porque ela reclama depois de dor nas costas, né, minha mãe. Mas daí, ela acaba indo lá e rachando, mas ela disse que eu gosto, né, me desestressa, sei, dá umas pancadas ali, com certeza, é fácil de desestressar. mas, falando então de uma maneira mais, aqui para a gente rir um pouco, mas tem o lado de que a gente não consegue parar muito e trabalho é trabalho, né? E aí, Júlia, como a gente pode ver se parar que tu comentaste antes e olhar para o teu momento e tudo mais? Eu digo que é uma escolha, né? A gente pode estar na nossa fase pré-menstrual ou menstrual e ter que trabalhar. Poxa, eu bato o cartão, eu tenho que ser produtiva para a minha empresa e tal. Lembra que o outono e o inverno é movimento para dentro? Então, eu posso ir trabalhar, mas como está aqui dentro? Aqui dentro, eu estou entendendo o que está acontecendo? Poxa, o meu útero, ele está escamando, eu estou sangrando, eu vou tentar colocar uma almofada mais confortável nas minhas costas, eu vou trabalhar no computador, eu vou ver se os meus pés estão quentes, se eu estou alinhada, vamos fazer uma xícara de chá e eu vou começar a produzir no meu ritmo. Eu vou respirar fundo, eu posso conversar com os meus colegas e dizer em que fase do ciclo eu estou e já começar a quebrar esses dogmas que existem, né? Em relação a isso e ir trazendo esse movimento para dentro nessa fase. Aí tu vai dizer, Ju, e aí eu quero ficar em casa toda de folga, estou de folga e eu não sei tirar folga, eu não sei descansar. Então, para mim, no meu ponto de vista, depois a Lu complementa, o não fazer nada já é fazer alguma coisa e é desafiador. Eu digo que nas práticas de yoga a parte mais desafiadora não é fazer posição invertida ou os nós, aqueles que a gente faz, a parte mais desafiadora é a postura do morto que é o shavasana, que é ficar deitado, imóvel, sentindo o que está acontecendo no corpo, sentindo cada parte. Essa é a parte mais desafiadora de uma prática de yoga, porque a gente não foi treinado para descansar, não fomos treinados para isso. Nosso cérebro não sabe que lugar é esse, Então, aos poucos, a gente precisa ensinar essas células que está tudo bem que você não é um vadio ficar deitado um pouco, relaxar um pouco, perceber o corpo e os pensamentos. É desafiador, Laura. E é uma prática maravilhosa. Porque a gente consegue depois conseguir produzir mais, atingir objetivos maiores por um estado de descanso mais profundo. E quando a gente fala nisso, a gente vai falar sobre MindFunds ou estar no estado de presença, quando a gente está no estado de presença, nós estamos descansando. Porque agora, a única coisa que me resta nesse momento é estar aqui conversando com vocês. É estar em estado de presença, isso é descansar também. Então, existem várias formas de olhar para esse descanso. Porque não adianta a gente estar lá deitada na nossa cama com as perninhas para cima e pensar, tá, eu tenho que ir no mercado depois, tá, eu vou fazer bolado, eu vou fazer beijando, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. Quem é que me disse que eu podia fazer isso agora? Sim, sim. Aonde quando muitas pessoas ganham do médico, ganham, enfim, recebem do médico um atestado para ficar cinco dias em casa por uma questão de saúde, e a pessoa diz, eu não consigo tirar um atestado. Eu não consigo aceitar um atestado de ficar em casa em repouso. Ou mesmo, até estar em casa, mas o repouso... Exatamente. Então, é importante a gente olhar para isso e de que lugar na minha fase do ciclo eu estou. Aí tu fala da questão como que essa mulher vai perceber em que fase está, né? Então, a gente tem mulheres de infinitas formas que estão usando pílula, DIU, outros métodos contraceptivos, né? Isso vai interferir em perceber a ciclicidade? Vai. Vai. Não tem como dizer que não vai. Vai, porque vai mudar toda uma questão hormonal aí, né? Ela inibe os ciclos. É, porque o que acontece? A gente tem picos de hormônios cerebrais e hormônios uterinos, né? Então, entra a pílula, a gente fica linear. A gente vai... Não produz mais. Não tem aqueles picos de estrogênio, progesterona, FSH, enfim. Não existe isso. Então, a gente fica linear. Ok. Se eu fico linear, o meu corpo não está produzindo muco suficiente, a liberação ovariana não está acontecendo, é algo muito artificial que acontece aí. A questão do diodo e cobre, aí entram outros aspectos, né? Da questão de esterilização, enfim. Mas, o que seria o mais natural? Então, a ginecologia natural vai trazer isso, né? A questão de perceber essa ciclicidade numa naturalidade. Aí, assim, eu consigo ter o meu próprio espéculo em casa, né? Introduzir o espéculo, ter o meu espelho, perceber o meu colo do útero, em que altura ele está, percebo que o meu útero, ele se movimenta, dependendo da fase do ciclo que eu estou, ele está mais aberto, ele está mais fechado, a quantidade, o aspecto desse muco. Então, existe uma conversa com esse corpo que nós mulheres, nós não temos. Nós terceirizamos ao nosso médico, né? Ao nosso ginecologista, para que ele nos diga como está aqui dentro, né? Sendo que, sim, é importante que a gente vá, mas que a gente também pode trazer esse conhecimento, comprar um espéculo na farmácia que tem para vender, né? E perceber como está acontecendo lá dentro. Eu digo para vocês que a conversa com o ginecologista fica de outro lugar. E começar, às vezes, até com o espelho, né? Exato. Porque quantas vezes nunca foi olhada, né? A nossa sexualidade, né? De fato, né? A vulva sempre escondidinha. A vulva sempre fechadinha, o tema não falado, né? Quanto tabu a gente acaba lidando, né? Interiorizando dentro. Então, nunca olhar, nunca tocar. E eu deixo isso para o outro cuidar, para a médica, para o médico. E é um lugar, um território pessoal, né? Que precisa da gente escutando, sentindo, como é que está hoje essa região para mim. E às vezes, quando a mulher vai ter mais limitação e não se sinta estranha, se de repente para você imaginar, você colocando lá o espéculo, parece alguma coisa muito difícil. o início especialmente pode começar através do olhar, através de um toque muito sutil na hora que você está no banho, fazendo uma massagem no seu corpo. Porque quantas vezes a gente vai naquele banho rapidinho com a cabeça agitada e não está presente. Eu não estou sentindo. Então, eu acho que um dos primeiros lugares de reaproximação desse corpo feminino é através do toque. É através do olhar e depois a gente pode ter a lua como uma guia complementar para tudo isso. Então, mulheres que estão com o uso do anticoncepcional durante muito tempo, elas realmente linearizam, como a Júlia falou. E aí, como que é ouvir alguém falar de período fértil, lua cheia, estação da primavera, verão, calma lá, está tudo confuso aqui dentro de mim. Então, aí a gente começa a fazer essa reconexão também dos ritmos femininos com os ritmos da natureza. E isso é uma coisa super acessível, é a gente sair um pouquinho do condicionamento das rotinas e perceber, nossa, está mais frio, estou sentindo extremidades do meu corpo mais fria, naturalmente, eu não gosto de blusas curtas, eu sinto a necessidade da mantinha, do chazinho. Então, isso tudo está me trazendo uma informação. o calor nesse momento me é bom. E aí eu vou perceber como é que está a lua, a lua está cheia, então se eu não estou sentindo a minha fase fértil, ativa, eu posso conectar. E as mulheres, por exemplo, que retiram os seus úteros porque adoecem, as mulheres que entram em menopausa precoce, vão ter no recurso da lua, então a gente vai ver ciclo fora para calibrar com o ciclo interno. então na fase crescente a gente estaria na nossa fase folicular, na lua cheia a gente estaria na nossa fase fértil, na fase minguante esse recolhimento da fase lútea que é a pré-menstrual e depois na lua nova a gente estaria na nossa fase menstrual. E aí, como a Ju estava falando, a gente tem os arquétipos associados com isso. Então, quando a lua escurece, recolhimento, quem desperta dentro de mim? Uma sabedoria. Então, eu vou para o essencial. Então, eu acesso um arquétipo maduro, sábio, que pondera, que foca mais no essencial. Quando a lua cresce, eu estou dinâmica. Aí, eu estou em um arquétipo mais jovial, menina, otimista, autoconfiante. E assim, a gente vai dançando, com a lua externa, também regulando os nossos ritmos internos. Na lua cheia, como ela falou, vontade de socializar, de comunicar, de trocar. Então, eu estou fértil nesse momento. Estou na lua cheia. Estou na minha tendência de verão. E aí, depois, na última que a gente tem, que seria essa misteriosa fase pré-menstrual, é um acesso também muito importante para nós mulheres. Porque essa lua minguante, o que ela está? Ela está dinâmica, mas ela está convidando a escutar mais dentro. Como é que você está lidando com seus limites pessoais? Como é que você está se colocando em doação para os outros, mais às vezes esquecendo de si própria? Quantas vezes um tema como a TPM, a gente trabalha ajudando essa mulher no ciclo seguinte a perceber o quanto que ela ultrapassou os próprios limites várias e várias vezes. Por isso vem a irritabilidade, a enxaqueca, aquela compulsão por doces, porque eu estou muito insatisfeita. Eu estou muito sobrecarregada. Mas na minha fase fértil, normalmente ali, eu fui doadora em excesso. Eu desrespeitei os meus limites. E aí, o ciclo vai trazer o resultado. Uma TPM agressiva, um lugar de irritabilidade. Então, não é uma mágica. A gente vai trabalhando os ciclos, colocando as coisas em ordem. E a mulher faz um acompanhamento desse tipo. Dois meses, ela fala não tomei nenhum remédio com cólica esse mês. Exatamente isso. E esses são os relatos. De repente, menstruei e foi uma maravilha, porque eu não tive aquela dor. E o que mudou? Eu comecei a dizer não, eu comecei a respeitar o meu ritmo de descanso, eu comecei a permitir, nessa escolha consciente, cuidar de mim. Não compensar, quando eu estou muito cansada, eu vou lá e tomo dois copos de café. Tomo um energético para puxar aquela energia lá do finalzinho, sendo que tem muitos sinais aqui que eu já preciso do descanso. Então, eu ultrapasso os meus limites nas relações, na minha autocobrança, na maneira como eu também nego os pedidos de quietude, de conexão com a minha espiritualidade. Então, a gente, sem querer, né, Laura, eu acho que a gente se maltrata muito nesse lugar que faz, 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 faz. É legal dizer que a gente dá conta. Não é? E aí, o que acontece? Deus não nos fez assim, cíclicas, por acaso. Ele nos fez assim, porque nós merecemos o descanso, nós precisamos organicamente do descanso. A gente necessita disso. Antes, tu falou da questão de muitas vezes a gente perceber que tá o tempo todo produtiva, né? Tá aqui, ó, fazendo, fazendo, fazendo. Existem mulheres, e eu já habitei esse lugar, já vivi esse lugar, de viver muito tempo no arquétipo da lua crescente, como a Lu falou, né? A gente adora. Nossa! Eu super me identifico com esse arquétipo dessa donzela, né, que faz, que não precisa dos homens pra nada, que se vira na vida, sim, vamos fazer, qual é a tua ideia, vamos fazer também, que planeja, executa. Quando vê, encheu. E tu não deu conta, realmente. E aí, chega a hora de tu menstruar, e a tua TPM virou uma onça pintada. Sim. Porque aí, tu visita a tua realidade sem as máscaras. Sim. Tal qual você é. A TPM é mostrar quem você é de verdade. Quem sabe assim você se reconheça. Olha pra quem você é. Então, por essas escolhas que tu decidiu, e Laura, às vezes a gente passa anos vivendo uma fase. A gente pode estar ali ciclando, a gente pode estar tomando pílula, o método que foram não ter mais um útero, já ter feito a retirada, mas enfim, a gente passa uma vida vivendo um arquétipo. E, gurias, enquanto vocês falam, eu vou aqui tentando entrar no clima de vocês e tentando aprender alguma coisa e com isso pensar também em formas de perguntas que podem ser úteis para mim e para as pessoas em casa. Dentro disso, quantas vezes, talvez isso seja uma colocação mais do que uma pergunta, mas, a gente fala, os antigos eles sabem das coisas. Quem já passou por uma vida inteira, naquela calmaria deles serem, naquela calmaria do dia a dia de uma pessoa mais madura, a gente olha para eles e diz, cara, como eu queria ser igual? E daqui um pouco, dentro disso, a gente percebe que eles já aprenderam, né, eles têm o tempo, eles percebem que eles, quando dá para parar, quando dá para fazer alguma coisa, como é bonito de ver, talvez a maturidade acaba apresentando isso, porque enquanto você é nova, tá, o que que tu quer fazer? Vamos fazer? Beleza, o que que tu queres fazer? Então, vamos aproveitar, vamos colocar junto, vamos produzir, vamos entregar, vamos, sabe, é aquela coisa de não parar porque é muito bom, a lua cheia. E aí, quando tu conversa com alguém, calma, filha, né, pessoal de mais idade, calma, vem tomar um café, senta para comer um bolo, não, eu tenho que produzir, e aí tu vê que a maturidade faz com que as pessoas sejam sábias e daqui um pouco sábias delas, seria algo que para nós, se a gente parasse e pensasse um pouquinho, era só ter assumido um pouquinho antes isso. Tem um elemento que eu acho que ele dificulta a gente acessar essa sabedoria que é inata, ela está dentro de nós, autocrítica. esse lugar que a gente não tolera está numa posição que a gente não vai estar impecável, né, em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Por isso a dificuldade do pausar, por isso a dificuldade do delegar, por isso a dificuldade do confiar que a outra pessoa vai fazer do jeito dela e não no meu lugar ideal de controle e perfeccionismo. Então, muitas vezes, aquilo que não nos permite soltar, relaxar, descansar, aproveitar um tempo de intervalo às vezes que a gente tem numa rotina para fazer alguma coisa por si, porque eu não me autorizo, porque no fundo o que eu mais temo é ser julgada uma mulher que não produz, uma mulher que é desleixada, que não fez a mão, que não cuida dos filhos, que fica lá distraída no mundo virtual e tal, o que a gente mais luta dentro de nós eu vejo nessa questão do feminino muito performado que a gente tem na vida é que a gente não suporta esse lugar do ser, a gente fica no ter e no fazer, no ter e no fazer, no ter e no fazer e parece que esse lugar do ser ele vai trazer muito forte essa condição e se eu não fizer? E se eu não tiver nem aí para essa voz que normalmente é mais interna do que externa? às vezes a gente não tem a crítica da mãe, do marido, de alguém que está perto de nós, mas a gente é muitas vezes o maior carrasco, eu não permito, eu sou uma pessoa assim, meu marido sabe, eu estou lá e eu não paro, ah, lá vai isso e aí liga a máquina e aí responde a mensagem, daí vai no jardim, aí conversa com a vizinha, você não para e você está no teu sábado à tarde, supostamente o teu tempo de descansar, reciclar as tuas energias, não, mas eu gosto, eu tenho o prazer de brincar com a gatinha, de mexer no jardim, de conversar com a vizinha, sim, mas e a pausa que é excluída? Porque o equilíbrio ele se dá através do mecanismo da pausa, por isso que a gente medita, porque sem essa pausa, não que a meditação seja o silêncio e o zerar completamente a atividade mental, mas ele é incluir no equilíbrio o momento da pausa, o corpo descansar é a autorregulação para eu poder acordar com disposição, eu fazer um momento de jejum é o momento que o meu corpo regula, só que por essa mentalidade de preciso estar sempre impecável, preciso sempre performar o melhor do melhor do melhor, porque a vida está aí, e se eu não fizer alguém vai fazer melhor, e se eu não agir vou perder a oportunidade, a gente está buscando alguma coisa que muitas vezes nem é a nossa verdade, não é a nossa história, não traz realização, mas é uma dinâmica da mente. Ilusória, né? Ilusória. Muito bem, Urias, agora a gente vai para mais uma pausa, né? Mas está muito bacana esse papo, a seguir a gente volta e vai falar mais sobre redescobrir-se mulher. Fica conosco. Casa dos Condomínios, com os melhores preços para as indústrias, condomínios e a sua casa também. Passa na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo nas Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. E eu aqui, visto regla sempre nos programas Algo a Mais. Voltamos com o nosso papo de hoje, mas antes de continuar, eu gostaria de chamar um bloco bem especial, que é Conheça Seus Direitos. Então, hoje nós temos convidados especiais aqui para deixar uma dica para você. Olá, audiência. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje vamos abordar um assunto muito relevante para quem busca a aposentadoria, que é o reconhecimento da atividade agrícola, mais especificamente para quem busca o reconhecimento anterior aos 12 anos de idade. Até bem pouco tempo atrás, só era possível reconhecer a atividade rural, somar o tempo à sua aposentadoria, a partir dos 12 anos de idade. Com o ofício circular de 2019 do INSS, também tem-se conseguido o reconhecimento da agricultura desde antes dos 12 anos de idade, em tese desde os 8. Muito se discute sobre essa questão do trabalho infantil, mas hoje é possível sim reconhecer a agricultura desde antes dos 12 anos de idade e computá-la para a sua aposentadoria. Para saber se você possui direito, busque um advogado de sua confiança. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. E agora, voltando com o nosso papo, Redescobrir-se Mulher, aqui com a Júlia e com a Luciana, a gente está tendo toda uma base de todos os sentimentos que com certeza muitas de nós passamos, cobranças e todas as questões das nossas fases, como é legal a gente dar atenção para elas também, porque isso faz parte do nosso dia a dia e com certeza vai deixar a nossa vida mais leve. Gurias, então, voltando, para a gente poder alinhar tudo que foi falado que é bacana, a gente precisa entender que dentro desses ciclos tem situações que a gente precisa aceitar, né? Poxa, aceitar, conviver, tem o nosso ciclo, o período menstrual. Meninas que entram nesse momento, tem hoje crianças, a gente vê 8, 9 anos com a puberdade precoce, isso, e desde meninas que 13, 14, o que, enfim, mas tem esse momento que se passa e todos aqueles medos de como eu vou poder viver, conviver com isso de uma maneira tranquila, porque tem sempre aquele medo, ou é uma dorzinha que acontece, ou, poxa, será que eu vazei? O que está acontecendo comigo, né? Então, como eu lido com isso de uma maneira tranquila? E, a gente estava em off aqui nos comerciais falando sobre também o lado de que o período onde a gente inicia e o período do término desse ciclo, né? E aí, como a gente pode ver tudo isso? Quem quer começar a falar sobre? Nós temos o primeiro e o último dia, né? Não sabemos quando será o último. Isso é um grande mistério. E, o que acontece? Quando nós estamos lá na chegada da nossa menstruação, nós não sabemos que aquilo vai acontecer, né? Então, essa menarca, né? É um marco na nossa vida, né? É um rito de passagem. E, de que forma a minha família, o contexto feminino dessa casa, as pessoas que receberam essa menstruação, essa fala, né? Como essa menina acolheu no seu coração através dos olhares, das dinâmicas? Eu lembro do pai dizer assim, mais uma pra mim comprar absorvente, né? Então, existem muitas falas que tocam lugares muito íntimos pra cada um, né? Então, nossa, menstruar é uma despesa financeira, né? Ou, nossa, eu atrapalho meu pai porque ele tem que comprar absorvente. Então, entram várias questões. Ou uma festa que tu não entende o porquê. Por que que tá todo mundo falando que eu menstruei, né? Eu sinto uma vergonha, é uma coisa que tá acontecendo tão íntima comigo e minha mãe contou pra todo mundo, tá todo mundo falando, eu fico vermelha e chateada com isso. Ou, como que eu vou ir pra escola agora menstruada? E se eu sangrar? Fui a primeira. E se eu sangrar na classe? E tem, exato, ainda mais as primeiras, né? Porque as colegas ainda não são e aí não estão com isso, então ninguém vai entender se acontecer comigo. Exato. Ah, e a ginecologia natural vem com um olhar maravilhoso em cima disso, né? Então, existem ritos de passagem que a gente faz, a gente orienta as mães nesse processo, trazer essa naturalidade pra isso, né? Pra que essa menina se sinta acolhida de uma forma talvez diferente ou mais lapidada de como essa mãe foi recebida, né? Pra conseguir passar pra essa filha. E assim depois chega a maturidade, os outros processos, mas que sensações me geram? E isso a gente pode levar pras pessoas que estão nos assistindo, as mulheres que nos assistem, de que forma? Tentem escrever uma narrativa pra vocês de como foi a chegada da menarca, como foi a chegada da menstruação, porque ela tem uma relação muito grande da forma que vai ser ou está sendo a minha menopausa, a minha perimenopausa. Gurias, só aproveitando, só porque vocês vão continuar falando no assunto, mas daqui um pouco pode gerar muito desconforto porque é ligado à sexualidade. Exato. Não é ligado ao ciclo natural da mulher, é ligado a uma sexualidade, é algo que se torna um momento assim, meu Deus, tem que cuidar dela. Agora ela pode engravidar, isso, agora ela pode engravidar, censuras, porque assim, tem coisa que é apresentada do que talvez nem seja necessário por enquanto, porque simplesmente é o ciclo, acontece com toda mulher quando amandurece. E a transformação vem já antecipando isso, porque o corpo da garota já começa a passar pelas transformações, então já vem os mamilos, já vem alguma coisa dos pelos pubianos, então assim, a sinalização ela já está identificando ali, estou mudando, e às vezes não existe um acolhimento receptivo com a mãe, com a irmã mais velha, com uma prima, e hoje a gente está podendo falar abertamente sobre isso, a gente tem livros excelentes que apoiam as mães para acolher melhor as gurias nesse processo, a gente tem as terapeutas do feminino, que estão cada vez mais multiplicando os conteúdos na rede social, então hoje a gente pode favorecer uma experiência que foi inimaginável para as nossas avós, que boa parte de nós viveu mais ou menos no susto, na vergonha, no medo, nessa sensação de estranhamento com a mudança, hoje a gente pode ajudar a compreender o sangue como vida, o sangue como uma energia de abundância e fertilidade, quando a gente oferece o sangue para a terra, a gente vê a resposta na natureza, quando aquela planta vem com aquela força, o jardineiro lá de casa ele fala nossa senhora cuida bem dessa como ela está e é a energia fértil, porque é uma das plantas que eu ofereço o sangue diluído nas minhas fases menstruais, então é bonito quando a gente pode ressignificar uma coisa que esteve na sombra, na dor, no medo, no nojo, numa coisa repugnante para muitas mulheres, hoje a gente vê como algo bonito, algo incluído na normalidade da vida de uma mulher e aí passando toda essa consciência para frente a gente com certeza vai ter novas gerações que vão mais leves descobrir a sua sexualidade, vão com certeza ter uma relação diferente com os períodos férteis, com a possibilidade de vir a ser mãe ou não isso tudo é uma transformação que nós estamos hoje já construindo um legado cada vez que a gente conversa com uma mulher que é mãe é tia é madrinha tem uma enteada ela vai multiplicar porque a gente tem vontade de conversar com isso com mais mulheres porque ficou um lugar escuro a gente não sabia a gente ia assim tateando experimentando errando muitas vezes com as nossas vergonhas sofrendo e aí hoje a gente também pode olhar para essa fase da maioridade das mulheres que estão como eu adentrando nesse período da transição nesse climatério onde essa vinda de uma nova fase por isso redescobrir-se mulher que mulher é essa madura que vai surgir com a consciência de que a transição pode ser para melhor e não vir com aquela imagem muitas gerações passadas foi escassez secura a mulher na sua fase improdutiva a mulher no vazio do ninho da casa a mulher que está morrendo sexualmente isso tudo são imagens de peso que as gerações de trás viveram e hoje quando a gente começa a falar puxa a gente pode conectar com a lua nossa a gente pode ritualizar a transformação eternamente quando uma mulher passa por uma esterectomia e ela vem receber uma benção do útero por exemplo comigo é lindíssimo o processo porque ela sente não é oco pulsa energia Luciana que coisa mais linda eu estou sentindo força eu estou sentindo calor o meu útero energético ele está aqui eternamente quem adoeceu e precisou ser cuidado foi um órgão fruto de uma sucessão de coisas que carregam dores do feminino em mim mas o meu útero energético ele é o meu tesouro e é lindo você poder acompanhar um processo desse uma mulher que vive a sua menopausa e que não menstrua mais se sentindo empoderada da sua essência feminina porque isso está disponível a única coisa que faz a gente se desconectar é aquela história que eu falei a gente ficar mental a gente sair do sensível a gente não escutar o corpo aí a gente perde essa conexão com esse feminino sagrado mas ele está dentro de nós o tempo todo sabes que também ter ouvido falar eu penso liberdade porque claro em cada momento que a gente vive a gente se entende e a gente se torna livre em cada momento exatamente agora chega na parte da menopausa e a pessoa diz assim ah é o ninho vazio é liberdade vamos pensar dessa forma como olha como tu pode ressignificar exato eu posso ter as minhas fases ligadas a lua tudo mais e eu não vou mais menstruar não é necessário então isso também é uma liberdade então a própria sexualidade que já não tem mais aquele ah e o engravidar agora eu posso ter uma sexualidade super livre então posso ter relação ovulando né então então é uma é uma situação de que eu vejo pontos muito bons óbvio que cada um precisa entender que cada época tem seus pontos bons né é compreender o momento em que está se passando meninas a gente está chegando ao final desse programa mas eu gostaria papo tem bastante né eu gostaria que dentro do que a gente falou e daqui um pouco com o reforço de alguma coisa que seja importante alguma colocação que foi deixada de ser pontuada vocês possam fazer nesse momento Júlia Ai primeiro obrigado Laura por essa oportunidade de eternizar né de alguma forma essa conversa vinda da Lu pra cá acredito que terão mais vindas mais assuntos aprofundar cada vez mais mas assim fica pra eternidade esse vídeo pra que as pessoas assistam passam pra outras mulheres e semeiem essas sementes do feminino e uma sugestão que eu deixo pras mulheres é que se observem se conheçam existe um mundo misterioso e mágico dentro de nós e através dele a gente pode abrir muitas portas e perceber a grande missão que a gente veio desenvolver aqui na terra então se conheçam maravilha e eu complemento que a Júlia traz não duvide dessa voz que fala dentro de você porque toda mulher sabe eu acho que essa é uma qualidade da intuição desse saber que transcende esse lugar prático que em geral é onde a gente fica mais apegada e onde a gente se distancia dessa nossa natureza mais sábia mais instintiva quando a gente fala eu não acho que eu não vou parar agora aqui não para ouve esse chamado e a resposta não sou eu que vou dar mas é exatamente a vida você vai falar nossa mas foi perfeito porque eu ouvi e aconteceu melhor para aquela situação então eu acho que essa escuta ela é extremamente valiosa e toda mulher guarda essa sabedoria dentro de si a gente não está sozinha como a gente se acredita a gente tem um manancial dessa ancestralidade nos abastecendo a gente absorve muito da espiritualidade desse canal mais místico nas fases menstruais porque quando a gente fala daquela sábia a gente também conecta muito com a dimensão espiritual então quando a gente se acredita sozinha em geral a gente não está se escutando a gente está se sentindo enfraquecida sobrecarregada ouvir se abastecer é estar no próprio centro e eu acho que a partir desse lugar a gente vai fluir nos altos e baixos mas com uma interesa muito mais verdadeira lindo meninas muito obrigada obrigada mesmo por esse papo lindo é tão gostoso ter essa vivência imagino que quem esteja em casa nos acompanhou também pode sentir um pouquinho disso e daqui um pouco pensa como pode estar se reconectando né pensando nas tuas fases eu aqui pensei em muitas então é isso que vale né pessoal um agradecimento especial às meninas que estão aqui e agora novamente aos meus patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você pedras andretas excelência e acabamentos para uma entrega com satisfação supermercados lorencete o endereço das melhores compras casa gamba especialistas em você restaurante e cantina mascaron gastronomia caseira em um cenário que conta histórias casa dos condomínios tudo o que você precisa para sua casa e condomínio no centro de veranópolis lojas regla viva novos caminhos e em especial ao prana energia vital que leva terapias para a tua vida para a tua vida para a tua vida e 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 a tua vida